Filho meu, não inveja o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos Vocês não imaginam o prazer que é estar de volta Quem cava uma cova pro inimigo, cai nela Te considerei demais, como minha melhor amiga Tantos momentos legais, a gente passou Mas eu caí na real, era tudo de mentira Tu age na falsidade, a amizade acabou Agora eu quero ver, quem que vai sair contigo pra todo rolê Quando dá PT, quem que vai cuidar de você? Sai da minha frente, vê se some Esquece meu nome, pagou de mania e falou mal de mim Te considerava de verdade, mas tua falsidade fez a amizade acaba por aqui Sai da minha frente, vê se some Esquece meu nome, pagou de mania e falou mal de mim Te considerava de verdade, mas tua falsidade fez a amizade acaba por aqui Te considerei demais, como minha melhor amiga Tantos momentos legais, a gente passou Mas eu caí na real, era tudo de mentira Tu age na falsidade, a amizade acabou Agora eu quero ver, quem que vai sair contigo pra todo rolê Quando dá PT, quem que vai cuidar de você? Sai da minha frente, vê se some Esquece meu nome, pagou de mania e falou mal de mim Te considerava de verdade, mas tua falsidade fez a amizade acaba por aqui Sai da minha frente, vê se some Esquece meu nome, pagou de mania e falou mal de mim Te considerava de verdade, mas tua falsidade fez a amizade acaba por aqui Ai, ai, DJ EF Ya é via, ya é via, ya é via, ya é via